E olha, presta atenção porque tá pintando aquela promoção tão esperada em computador. Eu tô na MC Grom Informática, que é uma loja que tem preços fantásticos. Eles são distribuidores de uma grande marca que é a... PTT. Com toda a linha PTT, inclusive com acessórios. Tá também trabalhando com outras marcas, tem produtos importados. Gente, o preço aqui é baixo, eles dividem em quatro vezes e realmente tá valendo a pena. O mouse, você vai pagar à vista, mas é super baratinho e incrementa o computador. R$8,99 à vista. R$8,99 à vista, não é isso? Isso, Marco. E pode colocar em qualquer tipo de computador, viu? Esse daqui é um 386... DX HD 210 e Superveja Mono por R$859 ou 4D 254. Com 4 MB. Gente, quatro pagamentos de R$254, vai pagando aos pouquinhos, tem um bom computador em casa, no escritório, tem que ter, né? Olha isso aqui que fantástico. Eles têm uma linha de impressora que é de deixar qualquer um louco. Essa impressora aqui é bárbara. Parece uma foto, né? Com preço bem imbatível. Venha conferir porque realmente dá pra fazer bom negócio. E esse 486, Marco Oralho? 486 DLC, também com HD 210 e Superveja Mono, R$999. Vem com um coprocessador, tá? Ou quatro pagamentos de R$295. Gente, um pressão. Por um 486 realmente vale a pena e você pode, inclusive, acoplar o seu kit multimídia. Eles têm aqui esse... É o Discovery CD16 com 15 títulos. Ele tá saindo com R$489 instalado no seu micro, tá? Também dividir em quatro vezes? Isso, também em quatro de R$144. Quatro pagamentos de R$144. Aproveita! Eles aqui estão fazendo qualquer negócio. O importante é que você compre bem e eles realmente querem vender. Com quem quer vender, você já sabe que dá pra fazer um bom negócio. Então, venha sim. Promoção até o outro sábado. No domingo, eles estão abertos. O horário? Das 9 às 18. Os outros dias da semana também. Endereço daqui? Coronel Luiz Americano 129 no Tatuapé. Só lembrando, nos micros garantia de um ano e meio e nos acessórios um ano. É pertinho de que metrô aqui? Do Tatuapé. Do Tatuapé, telefone. Isso, 941-4113. MC Grão Informática, toda solução e tecnologia pra você com preço lá embaixo.